As árvores balançam, balançam, balançam As árvores balançam, mostrando o amor de Deus O coelhinho pula, sim pula, sim pula O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus E as crianças se abraçam, abraçam, abraçam E as crianças se abraçam, mostrando o amor de Deus Mostrando o amor de Deus Mostrando o amor de Deus O ensino vai ter apenas dois acordes, que vai ser o Ré maior assim E o acorde de Lá maior, que vai ser assim Apenas dois acordes, muito fácil, gente, de estarmos tocando E qual vai ser o ritmo, professor? Vai ser o ritmo de Cáutra, então vai ficar polegar para baixo E esses quatro dedos para baixo Vai ficar polegar para todos os dedos, polegar para todos os dedos Só isso Só isso, tá? Polegar para os quatro dedos, polegar para os quatro dedos Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois